Eu tenho algo a diger, 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 eu ia explicar pra você, mas eu garanto por que, ainda sabe, 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 eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar, mas essa coisa, um dia vai mudar, se não mudar pra onde eu vou, não cansado de tentar de novo, passa a bola, eu jogo o jogo, eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério, o jovem do Brasil não é nunca levado a sério. Gente, nós separamos os dias pra falar um pouco sobre a ideia literária, e se nós pudéssemos otimizar o jornal da música, é um jornal que diz o que? Quem canta? Quem canta? Quem canta? Quem canta? Não é no ano? Isso. Falei um pouco sobre a responsabilidade do buraco no asfalto. E hoje nós vivemos uma situação que é sensível na nossa comunidade. Então eu quero que vocês escutem um pouco o que o presidente da ONU, junto com o seu braço direito, está aqui hoje, para falar um pouquinho sobre a responsabilidade que nós temos de construir uma comunidade melhor. A responsabilidade que nós, como estudantes, temos de construir uma comunidade melhor. Então, aqui o Alexandre Paiva, está junto com o Adriano. Paiva, por favor, esse primeiro momento aí é para a gente começar o nosso trabalho. Bom dia, galera. Acho que todo mundo que me conhece, eu acho, né? Para que não me conhece, meu nome é Alexandre Paiva, sou professor aqui do Novo... Não, então, olha só, eu sou professor de História aqui, eu sou professor que são os óculos ali. Então, olha só, para quem não me conhece, os professores, os pais, meu nome é Alexandre Paiva, eu sou professor de História e Geografia aqui do Nova Grécia. E também filosofia, que será da... A gente vai... A gente vai... Fui, eu, fui. A gente vai fazer o que dá. Fala aí! Então a gente vai fazendo o que dá aqui. Bom, e além disso, né, para além da coisa do professor, eu também sou fundador, estou presidente da ONG com Causa, é uma organização não governamental que trabalha a questão de direitos humanos. Mas é os direitos humanos, meus, são mais amplos leis de atuação, né? Tanto pela questão de violência, a questão das violências, como também para questões mais do dia a dia, mais cotidiana. Por exemplo, a gente tem uma linha de ônibus decente, a gente tem as nossas duas traçadas, o saneamento básico, isso também é direito humano. O leito de ir e vir também é direito humano. A questão da educação também é direito humano, que está previsto na Caixa de Decalação de Direitos Humanos, né? Não é só... A gente tem essa impressão, né? Que vem de muitos anos falando que direitos humanos é coisa para bandidos, é para defender bandidos. Não é para defender bandidos, é para defender quem é a gente. E somos todos gente, somos todos seres humanos. Então, é... Bom, a gente está aqui realmente para somar e para ajudar, né?